É honra de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração É honra de unir as forças porque Deus opera onde há união É honra de esquecer a guerra e pensar na terra faminta de Deus Vamos começar agora porque já estamos na última hora É honra de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado É honra de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado É honra de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro Por que não começar agora já que estamos na última hora É honra de compreender e a si mesmo dizer Eu nada tenho feito É honra de ir buscar as almas que já não tem calma Sem que alguém der jeito É honra quando autoridades nos dão liberdade de tocar trombetas Ó vamos hoje sem demora porque já estamos na última hora É honra de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado É honra de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado É honra de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro Por que não começar agora já que estamos na última hora Por que não começar agora já que estamos na última hora O mundo jaz no pecado tão distanciado sem ter direção Enquanto crentes dormindo não falam de Cristo e calados estão Mas o Senhor dá talentos e seus instrumentos procuram usar Seja uma benção agora porque já é hora a noite virar Seja uma benção nas mãos de Deus Seja uma benção nas mãos de Deus Seja uma benção nas mãos de Deus E se a tristeza chegar você vencerá como Cristo venceu Seja uma benção nas mãos de Deus Seja você um instrumento que em todo momento afinado está Seja uma benção nas mãos de Deus Seja você uma benção ao mundo carente de Deus Quem irá Quantos morrendo de fome sem compreender a história da cruz Mas você pode levar uma alma perdida aos pés de Jesus Seja uma benção nas mãos de Deus Seja uma tocha queimando um crente de fogo, um crente fiel Seja uma benção nas mãos de Deus Seja uma benção nas mãos de Deus E se a tristeza chegar, você vencerá como Cristo venceu Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder a Teus filhos Darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Pleno perdão Junto das Paz, Segurança Cada momento me guias, Senhor E no porvir, ó que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Sei que é bom Ouvir o bem-vindo de Cristo Sei que é bom Possuir a herança dos céus Que está preparado desde a criação Pelo autor e consumador da redenção Sei que é maravilhoso Ouvir a voz de Deus Morar nos céus com Ele Junto aos filhos seus Deus cercar a sua mesa Servida por Jesus Com corpo glorioso De resplendente luz Sei que é bom Ouvir os anjos tocando Uma música diferente de todas do mundo Ver o rio da vida de ouro e cristal Ter as vestes resplandecentes Espirituais Sei que é maravilhoso Ouvir a voz de Deus Morar nos céus com Ele Junto aos filhos Junto ao filho seu Cercar a sua mesa Servida por Jesus Com corpo glorioso De resplendente luz Se pelo amor Os vales eu Peregrino vou andar Ou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Para onde Ele for Confiando na graça De meu Salvador Eu irei e não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato É grato Servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz Levar a cruz Levando a cruz Levando a cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Ser Cristo Ser Cristo Comigo vai Eu irei E não temerei E não temerei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai Eu irei Em sua vida Irmão querido Tudo aos poucos Desandou E você ficou Tão triste Isto é prova Do Senhor Vão-se os dias Lentamente Aumentando O seu penar Saiba Irmão Que o seu pranto A qualquer momento Deus enxugará Nosso Deus Ainda é o mesmo Hoje Eternamente O mesmo Ele será Mantenha Firme A sua fé Na alegria E no sofrer A fortaleza Do cristão É não ceder A tentação Mantenha Firme A sua fé Deus Tudo pode Resolver Se o seu dia Escureceu Tudo isto É Deus Provando A sua fé Falta tudo Em sua vida Grande é Sua aflição Ei, você Ajoelhado Conta tudo Em oração Seu gemido Soluçando Diz Eu não Suporto Mas Você não Está sozinho Deus Deus É seu amigo E seu protetor Se as ondas Se levantam Bem ao nosso lado Está o Senhor Mantenha Firme A sua fé Na alegria E no sofrer A fortaleza Do cristão É não ceder A tentação Mantenha Firme A sua fé Deus Tudo pode Resolver Se o seu dia Escureceu Tudo isto É Deus Provando A sua fé Se o seu dia Escureceu Tudo isto É Deus Provando A sua fé O verdadeiro crente E em tudo Em tudo é luz Que brilha Seus passos São contados Seguindo a mesma trilha É tão abençoar É tão abençoado É tão abençoado Até no seu olhar Até no seu olhar Mantenha Suas vestes Brilhando Como a luz E o mundo Pode ver Num crente De poder O exemplo De Jesus Não anda igual Ao mundo Porque é o sal Da terra Em suas vestes Brancas A perfeição Encerra É luz Por onde anda Com o brilho De Jesus O verdadeiro Crente O bom cheiro De Cristo Consigo Ele conduz O verdadeiro Crente Do mundo É diferente Em tudo Ele é simples Até no seu olhar Mantenha Suas vestes Brilhando Como a luz E o mundo Pode ver Num crente De poder O exemplo De Jesus O verdadeiro Crente Não dá trabalho A igreja É sempre Destimido Pelo Senhor Peleja Olhando Para Cristo O autor Da nossa fé É o verdadeiro Crente Procura A cada instante Ser como Cristo É O verdadeiro Crente Do mundo É diferente Em tudo Ele é simples Até no seu olhar Mantenha As suas vestes Brilhando Com a luz E o mundo Pode ver Num crente De poder O exemplo De Jesus E o mundo Pode ver Num crente De poder O exemplo De Jesus E o mundo Pode ver Num crente De poder O exemplo De Jesus De Deus E o mundo Pode ver Num crente De poder De Deus A Deus Pedir Conforto E paz Nas horas De angústia E dor Sua presença Me satisfaz E dá Consolação Quando nas trevas Eu andar Guiar-me promete O Senhor Não tema Sempre Ao teu lado Estou Por onde Quer que for Jamais Pede Riquezas Jesus Jesus Me dá Vigor Estrelas Deu A lua E o sol E o céu De imenso Furgor Eu agradeço Ao meu Senhor As bênçãos Que vivo A fluir Quando preciso Do seu amor Jesus Me vem Suplir Se queres Também Estas bênçãos Ter É Só Deus Pedir Se queres Também Estas bênçãos Ter É Só A Deus Pedir O tempo O tempo E coisas Se mudam As flores Seão Dissecar Mas somente Uma não Se altera Jesus Nunca De mudar Jesus Pra sempre O mesmo Será Enquanto O tempo Passar Os anos Se passam Qual Qual Rio A correr A vida Qual Sonho Vai Desvanecer Mas Cristo Jamais Mudará Pra Pra Sempre O Mesmo Será Pra Sempre O mesmo Será O O Sol Pode Se Tornar Som Bras O Gozo Em Tristeza Virá A vida A vida E Saúde Enfraquecem Mas Cristo Jamais Vai Falhar Jesus Jesus Pra Sempre O Mesmo Será Enquanto O Tempo Passar Os Anos Anos E Se Passam Qual Rio A Correr A Vida Qual Sonho Vai Desvanecer Mas Cristo Jamais Mudará em Pró Sempre O Mesmo Será Pra Deixou o esplendor Deixou a glória Para vir a este mundo aqui Estava só e ferido no Bogotá Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não voam mais Se isto não for amor O oceano secou 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 Tudo perde o valor Se isto não for amor Se isto não for amor